Afinal, como é que foi a stand-up comedy que chegou no Brasil? Semana passada eu falei como a stand-up comedy se criou nos Estados Unidos. Mas como é que ela veio parar no Brasil? Foi com Pedro Álvares Cabral? Foi com a gripe espanhola? Foi na Segunda Guerra Mundial? Assista agora ao segundo episódio da história do stand-up comedy. Pensata, com Marcelo Madureira. No Brasil. Como é que chegou no Brasil? Olha, o stand-up comedy chegou no Brasil, na minha opinião, lá pelos anos 60. No início dos anos 60, através de um camarada chamado José Vasconcelos. José Tomás da Cunha Vasconcelos Neto. Que nasceu no Acre, vejam só, no Rio Branco. Em 1926 e morreu em 2011. O José Vasconcelos foi o primeiro cara a fazer o real stand-up comedy. Preparava o próprio material, se apresentava sempre de smoking, né, tuxedo. Só ele e o microfone. E fazia um enorme sucesso. Enchia os teatros do Brasil inteiro. Miupe como matou o Pierre. Usava o óculos fundo de garrafa. Mas extremamente rápido e inteligente. Ele, inclusive, gravava discos. Que era um enorme sucesso. O disco dele chamava-se Eu Sou o Espetáculo. E as pessoas botavam para escutar aquilo, vezes e vezes e vezes, sempre rindo da mesma piada. E quando tinha show do José Vasconcelos na sua cidade, ele ficava lá quantos dias quisesse, que lotava todo dia. Era o locutor Garro transmitindo uma partida de futebol. Senhoras e senhores... Senhoras e senhores... Senhoras e senhores... Opa, maracangalha... Senhoras e senhores... O ouvinte, está a fita... A fita... O que a fita tem com isso? Uma stand-up comedian brasileira muito boa É a Dercy Gonçalves, que veio do teatro de revista Mas conseguiu seguir também essa alternativa de carreira Como stand-up comedian E a Dercy também matava a pau Com aquela fama de desbocada que ela sempre foi Não gosto de você, eu digo, vai tomar no cu Mas aquela mulher irreverente, inteligente, rápida de raciocínio Porque stand-up comedian, que não for rápido de raciocínio Está morto O curioso sobre José Vasconcelos É que ele foi o primeiro bozo no Brasil Ele fez o primeiro bozo brasileiro em 1954 O personagem daquela época não deu muito certo Voltou nos anos 80 com o Silvio Santos e deu mais certo O José Vasconcelos ficou famoso porque ele aplicou toda a fortuna dele Num projeto chamado Vasconcelândia Ele foi lá para Los Angeles, ele visitou a Disneylândia Ele ficou muito impressionado e resolveu fazer uma Disneylândia brasileira Que ele chamou de Vasconcelândia Como tudo no Brasil, ele não deu certo esse empreendimento O José Vasconcelos perdeu quase todo o dinheiro Mas, enfim, no final da vida conseguiu se recuperar um pouco Mas, como todo artista, era um idealista Pena que a Vasconcelândia não deu certo Outro cara muito importante para o stand-up comedy brasileiro é o Juca Chaves O Juca Chaves, o nome dele é Jurandir Czáquez Chaves Jurandir Czáquez Chaves É que o pai dele, judeu, da Áustria Resolveu a brasileirar o nome e transformou Czáquez em Chaves Então, o Juca Chaves, também humorista judeu Ele era muito famoso pelas suas modinhas Eu sou baixinho, feio e narigudo Dizem que eu sirvo só para dar recado Mas, na verdade, eu sirvo para tudo Até chifrudo eu sou sem ser casado Ele fazia uma espécie de... Faz até hoje, ele é um artista que está vivo até hoje Mora na Bahia, ali em Itapuã, com a sua querida Yara E, de vez em quando, eu o encontro em São Paulo O narigudão, ele sempre fazia muitas piadas Com o naso dele, com o nariz dele E ele fazia muitas piadas em cima dele E o Juca Chaves, até hoje, é um cara muito engraçado Porque ele é baixinho Mas ele é muito bom músico Então, ele fazia muitas modinhas, trovas E ele sacaneava muito o governo da ditadura Por isso, ele acabou até exilado O Juca Chaves sempre tirava uma onda De ser um cara sofisticado Então, ele montou o grande circo Esdruves O circo Esdruves era onde ele se apresentava E ele tinha o jato só dele Não era só o Whindersson Nunes Ele tinha o jato dele O jato Esdruves, e tudo dele era Esdruves Esdruves queria dizer S de Snob D de Divino Denner Que Denner era o famoso costureiro da época R de Hallé U de Wonderful E W de Water Closed Que é banheiro em inglês E S, essa era Esdruves mesmo Eu sempre gostei muito do Juca Chaves Um grande humorista E ele teve que até Ele sacaneava muito o governo da época dos militares E acabou até tendo que passar um período exilado Por conta das piadas que ele fazia com o regime militar Mas um dos bordões dele Que ele toda vez que anunciava o show dele Dizia Venha, venha ao teatro Venha assistir o Juquinha Ajude o Juquinha a comprar o seu champanhe E seu caviar E fazia aquela risadinha característica Grande Juca O Ari Toledo Também foi muito importante Ari Cristone de Toledo Pisa Que nasceu em Bartinópolis São Paulo Em agosto de 1937 Estou colando aqui Ele era humorista Cantor Compositor Mas ele realmente fez muito sucesso Contando piadas Essa aqui é boa Não sei A mãe falou pra filhinha 16 anos A filhinha chegou da rua A mãe falou assim Filha Você repetiu de ano, né? Não Quem falou pra senhora que eu repeti de ano? Você repetiu de ano Não minta pra sua mãe Você repetiu de ano Repeti nada, mamãe Quem falou essa bobagem pra senhora? Não repeti coisa nenhuma Eu passei lá na escola Falaram que você tinha levado o pau Falaram Mamãe, uma coisa não tem nada a ver com a outra O show deles era mais de música engraçada e piada Ele não era muito stand-up ortodoxo Mas ele fazia muito sucesso Inclusive ele fez uma época As piadas dele Você telefonava pro número E você ouvia as piadas do Ani Toledo E Ani Toledo sempre gostou de piada de sacanagem Piada politicamente incorreta Piada de papagaio E isso é piada de português, né? Ele sempre foi um cara É, digamos assim, meio outsider Mas ele fez muito sucesso Nos anos 80 Quando ele era atração Todo o programa de domingo Do Silvio Santos Ele contava as piadas dele, né? As piadas ali no limite No limite E o Silvio Santos ficava horrorizado Dentro do jogo de cena Mas era muito esperado o quadro do Ani Toledo Outro cara que também trouxe o stand-up comedy pro Brasil Chamado, digamos assim, os dinossauros do stand-up comedy Foi o grande Chico Anísio Quer dizer, ele era um artista consagrado Começou no rádio e tal Mas o Chico Anísio Ele sempre fazia show Cara limpa Show de teatro Cara limpa, né? O stand-up comedy de raiz Aí eu olho a casa a casa Um lixo, né? Um lixo Numa parede tem uma fotografia de São Jorge Mas a fotografia era tão antiga Que a guerra já tinha terminado Morou? Quer dizer, o dragão já estava morto São Jorge botando talco nas assaduras Fazendo requerimento pra passar pra sargento Ele fazia muitos personagens que ele criava Mas sempre de cara limpa E ele tinha uma enorme versatilidade Os shows do Chico Anísio ficavam anos em cartaz Não eram meses, não Anos em cartaz Aqui no Teatro Sucata No Rio de Janeiro Em teatros lá em São Paulo No Brasil inteiro Ele ficava quanto tempo quisesse Que ele lotava sempre O Chico Anísio tinha uma coisa também Que eu acho assim Incrivelmente Só o talento do Chico Anísio Pra produzir um negócio desse Ele fazia estendar, pessoal Ao vivo, no Fantástico Todo domingo Quer dizer, sem ter a reação da plateia Sem ver a plateia Ele contava casos Do Trivelato Do casos que ele inventava Engraçadíssimos Eu lembro a minha família Rolando de rir E ele tinha o tempo da comédia Ele dominava isso Porque ele não estava vendo a reação da plateia Mas ele sacava o tempo Que ele devia contar a história Ele sempre acabava o quadro dele fazendo assim Mas contava histórias de morrer de rir Grande Chico Anísio Um dos grandes talentos do teatro Do humor brasileiro E outro cara aqui também Que fazia muito sucesso Ainda faz É um cara É um artista completo Eu gosto muito dele É inteligentíssimo Preparadíssimo E talentosíssimo Que está aí até hoje É o Jô Soares O Jô Soares fazia o show Gordo ao vivo Ele fez vários shows E era tipo o Chico Anísio Aonde ele ia, lotava Ficava anos em cartaz Com o mesmo espetáculo Tinha gente que ia ver Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Oito vezes o mesmo espetáculo E se rolava no chão de rir Com o Jô Soares Que fazia vários números De stand-up comedy Às vezes usava telefone Passava trote Enfim Ele tinha muitos recursos Ele viajava muito Ele pegava ideias também Que ele sacava nos Estados Unidos Que estavam certos Então o Jô também É um dos pais Da stand-up comedy no Brasil Boa noite Pois é minha gente Estamos aí chegando Ao final de mais um feriadão Tamanho família Família brasileira Porque no resto do mundo Não tem uma família Com feriado desse tamanho Ah não tem E olha Ia ser maior ainda Porque o dia de se comemorar O descobrimento do Brasil E a festa de Tiradentes Seria amanhã Na terça-feira Puxaram pra segunda Porque senão o pessoal Além de enforcar o Tiradentes Na terça Enforcava segunda-feira também Bom E isso Teve um grande interregno O stand-up comedy novo Que a gente conhece hoje Nesse pessoal todo Que está fazendo sucesso Ele só veio realmente A ser conhecido no Brasil Lá pelo A partir de 2005 Talvez Até com o Cláudio Torres Gonzaga Que criou Comédia em pé Lá O pessoal em São Paulo Também criou A Terça Insana E se começou a fazer Digamos assim A comédia em pé Com a cara brasileira Foi uma forma Que os jovens artistas Naquela época Não tinha internet direito Encontraram Para mostrar o seu trabalho Uma outra coisa Que apareceu Que não tinha antes No Brasil Eram os comedy clubs Os bares As casas de espetáculo Que tinham lá O microfone aberto Que tinham lá O tempo Para que os jovens talentos O pessoal fosse lá E experimentasse Começasse a dar Os seus primeiros passos Na stand-up comedy Bom Esse negócio Deu certo Deu certo Começou a virar Uma febre No Brasil inteiro Aquela história Tinha de bom De ruim De mais ou menos Eu até participei Muitos anos Do festival Risa Daria Como um dos caras Assim que Que ajudava a escolher Quem ia Porque tinha um prêmio Para o melhor Stand-up comedian E sempre se escolhiam Todos que foram escolhidos Em primeiro lugar Fizeram carreira Na televisão No teatro No stand-up E essa volta Trouxe Algumas pessoas Que hoje São consagrados Nacionalmente Eu tenho também Os meus favoritos Pode ser Que não sejam os seus Mas eu gosto Muito Do Rubim O Rubim É um cara Extraordinário Tem uma agilidade Mental muito grande Eu gosto Do Porchat Eu gosto Do Fábio Porchat Ele O Rubim E o Diogo Portugal Para mim São os três grandes Do stand-up Com a mídia brasileira Assim como tem O Claudio Torres Gonzaga Que faz o gênero Mais discreto E tal Mas é excelente E tem também O Rafael Portugal Que faz humor Mais família Mas Eu acho que tem O seu lugar E é um cara Extremamente talentoso É desesperador E eu tenho Minha cabeça Meio zoada Eu fico pensando No pior sempre Eu falei Cara vai bater Um vento de cá Vai dar um vaca Eu vou sair dessa merda Eu já fiquei imaginando Eu caindo mano O vento batendo Eu caí do lado Já chegando o bombeiro Assim escorre Assim escorre Caralho é uma grima Na bunda dele Olha porra Evidentemente Que tem outros nomes Que eu posso ter esquecido Posso ter não lembrado aqui Mas esses são os caras Que na minha opinião Eles são O que tem a nata Do stand-up comedy brasileiro Eu fiz muito stand-up comedy Ultimamente não tenho feito muito não Mesmo porque não tem me convidado Mas eu gosto muito de fazer Na verdade eu fazia ainda nos anos 90 Quando nem tinha stand-up comedy Como tem essa Não tinha stand-up comedy club Não tinha bar de stand-up O microfone aberto Eu geralmente fazia em teatro Show solo Sozinho E eu tive várias experiências Muito engraçadas Uma vez em Piracicaba Um senhor da plateia Ficou indignado Com o conteúdo do meu show Se levantou E começou a falar Filha da puta Você não tem vergonha Cara, você tem que saber reagir Você tem que tirar da manga Alguma forma De acabar com aquele constrangimento Eu saí dessa Depois eu conto Em Goiânia Uma vez eu estava fazendo Um espetáculo também Para 1.500 pessoas Teatro lotadíssimo E eu tinha uma parte do show Em que eu fazia Uma espécie dos experimentos corporais De soltar o corpo E que eu apagava Todas as luzes do teatro Tudo Eu ficava em uma escuridão E eu mesmo que convidava As pessoas a tirar roupa Ficar todo mundo nu Evidentemente que ninguém ficava Claro Pois não é que esse dia em Goiânia Um camarada sentado lá em cima Ficou só de cueca Abandonando para mim Cara, essas surpresas São sensacionais Da mesma maneira Que uma vez Com o Marcelo Mansfield Aqui no Rio de Janeiro Durante um carnaval Um produtor maluco Teve a ideia A ideia genial De fazer um show Uma série de espetáculos Stand-up No Teatro do Sesc No centro da cidade Em pleno carnaval Eu brincava Que tinha mais gente No palco Que na plateia A gente fazia espetáculo Para meia dúzia de pessoas Que não tinham o que fazer No carnaval Mas é uma boa escola Essa dificuldade De você não saber O que vai encontrar Do outro lado Primeiro se vai ter público E se não vai ter público E entendo o público A casa cheia Eu preciso ganhar esse público Eu preciso botar eles No meu bolso Porque o artista Quer ser querido Mais do que o dinheiro Da bilheteria O artista gosta De ser querido De ser aplaudido De ser piadas De ser querido De ser querido Funciona em Curitiba De repente não funciona Em Manaus E vice-versa E isso você está ali Você não pode falhar Você não pode brochar Porque se o público não rir Ele tem o direito De pedir o dinheiro de volta E eu acho Essa coisa De você Enfrentar Tem dias Que você está super Tem dias Que você mata a pau Em que quando você Termina o espetáculo O pessoal fala Ah Poxa Que peninha Fica um pouco mais Mas tem aquele truque Mas volta amanhã Mas uma vez Eu estava tão esperado Tão feliz Tão contente Foi até em Belo Horizonte Que eu fiquei mais Eu sentei na beira do palco E falei Tá bom Então agora Eu acabei A minha rotina Vocês me dão as piadas Vocês me contam Os assuntos Que eu faço a piada em cima E ficamos ali Uns 15, 20 minutos Brincando E eu saí ali Com o coração desse tamanho De satisfação E de alegria Essa Essa coisa Que vale a pena No show business É o friozinho na barriga Que todo Todo artista Tem que ter Na hora que você perder Aquele friozinho na barriga Naquele momento Que você vai entrar em cena Que não importa Se está lotado Se tem meia casa Ou se tem meia dúzia De gato pingado Você tem que ganhar Aquele público Tem que agradar Aquelas pessoas Você quer conquistar O coração E a mente delas O riso A gargalhada Fazer rir Uma vez No espetáculo Também Acho que foi em Limeira O público Ficou Eu fiquei tão feliz Com o público Tão feliz Que no final Eu fui para a porta E cumprimentei Um por um E o tchau Estava lotado E agradecia Um por um E dei o abraço Porque inclusive Hoje em dia É muito comum As pessoas Você recebeu O público Em teatro Em teatro Mas eu me apresento Para empresas Me apresento Para plateias abertas Enfim Quem quiser se aventurar Estamos aí E não se esqueça De dizer Se gostou Desse meu material Aqui Do stand up comedy Dando o seu like Assinando o meu canal Compartilhando com os amigos Me seguindo Nas redes sociais Porque Assim como vocês precisam De mim Eu preciso de vocês Um beijo Queijo Tchau Tchau